A Rádio União em Nova Iorque tem o prazer de receber o ministro Antônio Patriota, ele está aqui no Conselho de Segurança, acabou de participar de uma reunião, onde foi aprovada inclusive a decisão de recomendar o Sudão do Sul como mais novo membro das Nações Unidas. Ministro, da última vez que nós conversamos, o senhor falou sobre a cooperação do Brasil com o Sudão, inclusive na área comercial, com a proquete de algodão, cooperação com o etanol. Como é que vai ser a estratégia de cooperação com esse novo país, o Sudão do Sul? Bom, em primeiro lugar, acho que é uma ocasião importante para as Nações Unidas, a corrida de um novo membro e é a culminação de um processo que foi complexo, envolveu morte, violência, turbulência, de modo que a nossa expectativa é de que os dois países possam se separar continuar um processo amistoso de separação e eles precisarão forçosamente se relacionar de maneira muito íntima e existem questões não resolvidas, como a questão do Estado de APA e outras que precisam ser examinadas. Nós estivemos presentes na cerimônia de independência do Sudão do Sul, em Juba, o subsecretário para questões de África, do Itamaraty, embaixador Paulo Bordeiro, que alguns de vocês aqui em Nova Iorque conhecem, que ele voltava aqui, representou o governo da presidenta de Municef e estabelecemos no mesmo dia relações diplomáticas, de modo que estão dadas as condições para continuarmos a desenvolver relações em todos os aspectos que se possam comunicar, comerciais, cooperação técnica, promoção de investimentos, diálogo político. Eu mesmo vou me encontrar hoje à tarde com o vice-presidente do Sudão do Sul e esperamos receber em breve uma missão do Sudão do Sul ao Brasil. Fala-se muito do petróleo e dos recursos energéticos do Sudão, Norte e Sul, mas um dos aspectos que mais nos desperta atenção e eu sei que lá no Sudão também há uma grande expectativa é a cooperação na área agrícola, porque eles estão situados em uma região muito fértil, com abundância de água, já existem investimentos brasileiros no Sudão, que agora passou a ser o país ao norte do novo membro das Nacionais Unidas, como você bem disse, algodão, cana-de-açúcar, o etanol, até mencionei no discurso que eles já estão até exportando o etanol, e isso numa região onde existe carência de alimento, todo o norte da África tem desafios importantes em termos de segurança alimentar, de modo até quando eu estive no Cairo recentemente, conversamos sobre isso com as autoridades egípcias, como o Sudão e o Sudão do Sul podem contribuir para superar os desafios da segurança alimentar em países como o Egito, a Líbia, uma Líbia pacificada, esperamos, a Tunísia e outros, e na medida em que o setor privado brasileiro, a cooperação técnica brasileira, a Embrapa também, possa contribuir para isso, eu acho que pode até haver um vínculo interessante entre desenvolvimento rural, estabilidade e paz. Falando em paz, o senhor acaba de retornar do Haiti, qual é a cooperação que pode se esperar de um novo governo sobre a liderança do presidente Michel Martelly? Bom, eu estive no Haiti, de fato, a caminho de Washington, antes de vir aqui a Nova York, e encontrei-me com o novo representante especial do secretário-geral, ex-chanceler do Chile, Mariano Fernandes, que foi meu colega aqui em Washington, é um dos dois embaixadores, e com o próprio presidente Martelly. O primeiro comentário que fez o presidente Martelly foi agradecer o apoio do Brasil à democracia haitiana, e isso aí já é razão para satisfação em si mesmo, porque houve uma transição governamental, num país onde a regra parecia ser o golpe do Estado e os regimes que assumiam o poder pela violência. Nós tivemos dois regimes sucessivamente eleitos pelo povo, e isso com apoio muito decisivo das Nações Unidas, e quando a gente fala do apoio das Nações Unidas, o papel do Brasil, obviamente, é lembrado como o país que assegura o comando das tropas, e tem o maior contingente de tropas no Haiti. Agora, existem desafios grandes pela frente, o presidente Martelly está tentando formar um governo, uma primeira proposta de primeiro-ministro não foi aceita pelo congresso haitiano, e uma nova decisão poderá ser tomada essa semana próxima sobre a nova proposta de primeiro-ministro. Nós queremos que o gabinete seja formado o mais rapidamente possível, para podermos levar adiante vários projetos de cooperação, também, alguns dos quais, assim como no caso do Sudão, aliás, podia ter mencionado, implicam também Índia e África do Sul, o grupo IBAS, que está presente no Haiti, através de um projeto muito bem sucedido, que tem uma componente ambiental interessante, a coleta de resíduos, para transformá-los em pequenos briquetes, como são chamados, que servem de combustível para a cozinha doméstica, nas casas haitianas, e, assim, poupam a madeira e o carvão e outras fontes. Enfim, há toda uma série de maneiras, de projetos em que estamos envolvidos. Eu falei também com o presidente Martelly do projeto de construção de uma hidroelétrica no Vale do Arte Bonite, que já conta de um projeto elaborado por engenheiros brasileiros, e até o financiamento, metade de quase o financiamento estaria assegurado por recursos doados pelo Brasil e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Queremos levar isso adiante. Em breve estará pronta uma estrada que uma companhia brasileira está construindo no Sul do Haiti, de modo que muitas frentes de trabalho, agora ainda é necessário um acompanhamento, e isso aí também é aceito pelo próprio Banco Interamericano das Nações Unidas e um engajamento forte da comunidade internacional para consolidar todos os ganhos dos últimos anos. E, como nós sabemos, o Haiti passou por momentos de violência crônica, instabilidade crônica, e em cima disso veio o terremoto de 12 de janeiro do ano passado, que criou ainda um desafio maior. Ministro Antônio Patriota, para terminar, vamos falar do CPLP. O senhor deve receber em breve a visita do seu colega, o novo ministro dos negócios estrangeiros, Paulo Portas, ao Brasil. Ele viaja ao Brasil e mais dois outros países lusófilos. E Timor-Leste apresentou uma proposta de ajuda a Portugal, de compra de títulos da dívida, e também propôs a mesma coisa ao Brasil e à Angola. Existe alguma maneira do Brasil ajudar o Portugal nesse momento, em alguma frente? Bom, em primeiro lugar, antes do ministro Paulo Portas vir ao Brasil, haverá a reunião ministerial da própria CPLP em Luanda, e nós dois compareceremos, junto com nossos colegas dos demais países lusófonos da Ártica e Timor-Leste. Será uma boa ocasião para retomarmos a nossa agenda de cooperação, e inclusive também de seguirmos de perto, por exemplo, a situação em Guiné-Bissau, naquela situação que é acompanhada pelos ministros da CPLP, também aqui em Nova Iorque, a investadora Maria Luisa Biotti tem um papel de liderança nisso no contexto da Comissão de Constituição da Paz. E, subsequentemente, de fato, vem o ministro português, o novo governo português da Brasília. Eu já conversei com ele por telefone, inclusive tive a ocasião de agradecer muito o apoio dele e demais países da CPLP, eleição do diretor-geral da FAU brasileiro, o professor José Graziano da Silva. Não existe uma proposta específica, digamos assim, em termos financeiros, mas a relação comercial e a parceria econômica, os investimentos específicos em Portugal, com que são muito robustos, acho que talvez o melhor símbolo disso sejam as 50 frequências aéreas da TAP entre Lisboa e cidades brasileiras. Hoje em dia, um número grande de capitais, que vão desde as capitais do Nordeste até Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília. E agora, o senhor bem comentou, para terminar, temos um novo diretor-geral da FAU, que fala português, português tomou o livro oficial do AMM. Deveremos ouvir mais português na ONU nesses próximos anos? Bom, o número de pessoas que falam português está aumentando continuamente no mundo. Há mais pessoas que falam português no mundo do que pessoas que falam francês. Sem dúvida, é uma língua importante. Existe um debate no âmbito da CPLP sobre essa questão, de como divulgar ou utilizar o português no âmbito dos organismos multilaterais. Ainda não há uma proposta conclusiva, porque isso aí também acarreta custos. E a despesa, a conta, teria que ser paga por alguém no final do processo. Em todo caso, o que se pode dizer com certeza é que o mundo ouvirá cada vez mais português. E esperamos também em posições de liderança, como agora na direção-geral da FAU e de outras agências, outras posições importantes do sistema das Nações Unidas.